O nosso estudo de hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo Nós vamos entrar agora no capítulo novo, capítulo 14 Honra a teu pai e a tua mãe E nós vamos começar no primeiro item, que é o item número 1 Piedade filial Durante a nossa harmonização aqui na sala Eu trouxe para vocês algumas mensagens Algumas mensagens do momento espírita E eu selecionei duas de propósito Uma falando sobre a profissão das mães E a outra falando sobre o envelhecimento dos pais Nana, beijos, bom dia Então, esses dois temas estão diretamente relacionados Com o estudo que a gente está desenvolvendo hoje Então Kardec, nesse primeiro item, fala exatamente sobre essa relação De harmonia que existe entre o que deve existir Entre os nossos pais e nós como filhos Ou aqueles que são pais com os seus filhos Numa relação bastante íntima, bastante estreita Que se desenvolve dentro de uma instituição familiar Depois a gente vai falando com calma sobre isso A gente vai inicialmente para o nosso texto de hoje Vou separar aqui para vocês Em que Kardec separa para nós inicialmente Duas passagens Que estão registradas Tanto no Antigo Testamento Uma no Antigo Testamento No livro Êxodo E uma que se encontra Registrada em três livros Do Novo Testamento No livro de Marcos No livro de Lucas E no livro de Mateus Obrigado, obrigado, valeu Bom dia, Luciana Então Kardec inicialmente pega do Novo Testamento Dizendo Sabes os mandamentos Não cometas adultérios Não mates Não furtes Não digas falso testemunho Não cometais fraudes Honra teu pai e tua mãe E depois No próprio decálogo Nos dez mandamentos Lá publicado no livro Êxodo Temos honra teu pai e tua mãe Para teres uma dilatada vida Sobre a terra Que o Senhor teu Deus Te há de dar E aqui então Baseado Nessas duas passagens Kardec então elabora Aqui é o primeiro texto para nós Sobre piedade filial O nome já traz para nós O título desse tema Já traz para nós Uma mensagem Bastante significativa Que inicialmente Nós vamos ler E compreender As A importância Das ações E do comprometimento Que os filhos Devem ter para com os pais E vice-versa Porém Não é a toa Que os espíritos Procuram sempre trazer para nós Mensagens de esclarecimento Relacionadas Relacionadas A família Livros foram publicados Exclusivamente Sobre A família Pois é Angelina É uma São lágrimas de saudade Essa é a melhor parte Então São lágrimas valiosas Mas então Como eu estava falando Que muitas vezes Acontece exatamente o contrário Porque hoje nós vemos Os vínculos familiares E por isso Provoca Uma grande preocupação Junto aos espíritos De mostrarem para nós A grande importância De estarmos aqui encarnados E não apenas Estarmos encarnados Mas com quem Nós estamos encarnados E por que Há esse vínculo Com esses Que acompanham Que nos acompanham Nessa nossa trajetória Terrena Então são vínculos Muito profundos A ponto de De A ver Especialmente Com as mães E também Naquele acompanhamento Próximo Dos pais Naquele início De formação Onde Não apenas Se sente Biologicamente A formação Daquele ser Que também É influenciado Biologicamente Pelo organismo Que ali o gera Que é o corpo De sua mãe Mas também Emocionalmente Pela troca De vibrações Que se estabelece Durante aquele período De gestação Tanto entre a mãe E o filho Como também O pai Que se encontra Ali próximo Acompanhando Demonstrando Através da sua voz Através das suas ações Através das suas vibrações Que se irradiam Ali para aquele campo Próximo Também influenciando A criança Então nós vemos Assim que a relação Ela é tão estreita Tão profunda Que nós ainda estamos Distante De conhecer Que inclusive Nós estamos distante De conhecer Porque para nós Ainda existe Uma barreira Material Que nos impede De ver De transcender Esse mundo físico Então para nós Tudo diz respeito Ao mundo material Então por exemplo Durante uma gestação É muito comum Aquela preocupação Qual é a dieta Que a mãe vai ter Quais são as substâncias Que ela está ingerindo Se ela interfere De alguma forma Na formação Do corpo Da criança Aí nós entramos Depois no campo Da psicologia Que já começa Também a trabalhar Que o estado Emocional da mãe Interfere No estado Psíquico Emocional Também da criança A participação Por exemplo Do pai Ou mesmo A ausência Do pai Também provoca Um efeito Sobre a mãe Provoca um efeito Direto sobre a criança E também Diretamente Quando interfere Na mãe Acaba afetando Também a criança Então nós vemos Que nesse processo De formação Do organismo E da preparação Para a encarnação Daquele espírito Que chega do mundo espiritual Para cumprir uma tarefa Junto àquele grupo Existe ali uma intimidade Que vai muito além Do que a gente pode compreender Mas aos poucos A gente vai então Entendendo Essa relação Tão íntima Tão estreita E não apenas entendendo Como começamos também A ter mais preocupação Para fazermos com que Aquele período Seja um período Bem equilibrado Bem cuidado Seja um período Em que Se procura Cumprir com Todos os requisitos Para que haja Uma boa gestação E depois um bom nascimento Aquele período Vamos dizer Do pré-natal Já que natal Significa exatamente Nascimento Então o período De pré-natal É aquele período De elaboração De preparo De desenvolvimento Para depois culminar Naquela parte fundamental Do nascimento Só que na verdade Hoje Como eu falei para vocês Pelo fato de nós Temos ainda uma visão Muito limitada Com relação a esse processo De encarnação Até mesmo para nós Do meio espírita Nós temos contato Com algumas informações Que tratam Da reencarnação Entendendo apenas Como um processo Em que o espírito Sai do mundo espiritual Sai da condição De erraticidade Uma expressão Mais adequada Para a condição De encarnado Temos ali Algumas informações Sobre O processo A fisiologia Do processo De encarnação Bom dia Lúcio Mari A fisiologia Daquele processo Em que O espírito Se vincula Ao corpo da mãe Como por exemplo Dito para nós No livro Missionários da Luz A reencarnação De Sergios Mundo Mas quando nós falamos Em termos de vibrações Em termos de psiquismo Em termos de De Percepção Tanto do espírito Como dos pais Daquele momento Nós ainda Desvalorizamos Então nós vemos assim Que a gravidez Ela é passada De um modo geral Com os cuidados Básicos Para que haja Uma boa gestação Começamos também A despertar Um pouco mais Nessa Conscientização Sobre Essa parte Extramaterial E aí então Tomamos mais cuidados Com as emoções As mães procuram Se cuidar mais Os pais ficam mais atentos E tudo mais E aí então A criança nasce E a impressão Que se dá É que Somente naquele momento Começa uma relação Entre pais e filhos Só que esse processo Já começou Muito antes Inclusive da própria Vinculação Da própria gravidez Do início da gravidez Então esses laços Vão se estreitando Cada vez mais Nesse mundo mental Desde o mundo espiritual Até aquele momento Do nascimento Então aquela ideia De olha Eu acabei de chegar Na verdade Não acabou de chegar Ele já estava Vindo há muito tempo E como nós não temos Ainda esse esclarecimento Profundo Desse processo Pré-gravidez Quanto tempo o espírito Fica ali próximo A seus pais Qual a relação Que esses espíritos Tiveram Antes de iniciar Aquele processo De gestação Porque nós temos No caso da gravidez Ou das gravidezes Duas situações Em que o espírito Traz um vínculo Anterior Com os seus pais Ou todos esses espíritos Estão vinculados Por uma relação Anterior Ou começa Com uma relação nova Em que o espírito Se aproxima Num determinado momento E a partir dali Começa então A preparação Para a sua encarnação Como sendo ali Uma nova escola Uma nova família Uma nova equipe Vamos dizer assim Então Se aproxima Passa pela gestação E aí então A criança nasce Mas é como nós lembramos Ela não acabou de chegar Há muito tempo Ela já estava chegando E esse chegar Era um processo Cada vez Mais profundo Cada vez mais estreito Então No momento do nascimento Existe então Aquela grande surpresa Aquela grande euforia Muitas vezes Uma grande angústia Principalmente quando Se tem uma gravidez Não desejada Ou quando mesmo Sendo desejada Existe ali Uma antipatia Entre os espíritos Ali Naquele grupo familiar E aí então Começa A jornada terrena Então nós vemos Que o processo De paternidade E a relação Dos filhos Com os pais E dos pais Com os filhos Dentro dessa teoria Que os espíritos Que os espíritos Trazem para nós Fala muito Sobre o amor Fala muito Sobre a fraternidade Sobre os cuidados Sobre a responsabilidade Sobre a educação Depois durante A existência Aqui no mundo físico Vem então Vem então a inversão Que os cuidados Anteriormente se tornam Os cuidadores Então os espíritos Falam para nós Da importância De nós tentarmos Construir Aqui no nosso mundo físico Aquela mesma Ideia Que se pratica Nos mundos felizes Os espíritos Se aproximam Os espíritos Se amam Os espíritos Se auxiliam Criam então Aquele vínculo Profundo Saindo da família Co-sanguínea E entrando Naquela fase Da família espiritual Onde começa A crescer Cada vez mais O círculo De espíritos Que se amam No mundo espiritual Então eles procuram Trazer para nós Exatamente essa visão Que nós temos Que cultivar Aqui no mundo físico Mas Na prática Nós percebemos Que nem tudo Acontece dessa forma Ou pelo menos Não na velocidade Que se espera Porque não tenhamos dúvida De que sempre Se aprende alguma coisa Mesmo que haja Uma relação Grande de muitos problemas Algumas vezes O problema é tão complexo É tão profundo Que não se resolve Numa única existência Eles vão se diluindo Aquela antipatia Aquele problema Ele vai se dissolvendo Gradativamente E muitas vezes Isso acontece Durante várias encarnações Então o aprendizado Certamente existe Mas não na velocidade Que nós Gostaríamos Que acontecesse E isso em parte Na grande parte Inclusive Em grande parte Acontece Por falta Desse entendimento Que nós temos Sobre a realidade espiritual Ou do entendimento Que deveríamos ter Sobre a realidade espiritual Então nós falamos Por exemplo Sobre As promessas Do mundo espiritual Que Hoje são feitas Pelas escolas religiosas As fantasias Que nós construímos De como será O paraíso Que nós poderemos Alcançar Então na verdade Nós começamos A ter uma educação Individual Porque eu creio Eu serei salvo E quem não crer Não será salvo Então existe aquela Separação dos eleitos E dos excluídos Sendo que na verdade Ninguém consegue Vencer sozinho Principalmente Quando se constitui Um grupo Tão complexo Como é a família Se numa família Nós temos vários indivíduos E um venceu E os outros Fracassaram Na verdade Todos fracassaram Porque a conquista Foi parcial Nós conquistamos Aquilo que diz respeito A nós Individualmente Mas se nós não conseguimos Fazer uma conquista Que diga respeito Ao grupo todo Então Nós fracassamos E há necessidade Depois De uma nova Experiência Para dar continuidade Naquele processo Deixa eu lembrar aqui A Andrea colocou para nós Um livro que lembrei agora Que fala sobre esse assunto Nossos filhos são espíritos Quando se trata Desse tema Dos nossos filhos São espíritos Para podermos Ter essa compreensão Há necessidade De nós nos vermos Como espíritos Para vermos Que os pais Também são espíritos Que os filhos Também são espíritos E que eles Têm também Uma existência espiritual Então tudo isso É uma base Que nós precisamos ter Antes de pensarmos Dessa forma Porque do contrário Nós sempre veremos As crianças Como sendo crianças Como sendo aquelas Que estão subordinadas A autoridade Aos desejos Daqueles que são Seus tutores Mas quando conseguimos Compreender então Essa realidade De todos sermos espíritos Nós começamos Então a quebrar um pouco Como numa esfera Como numa esfera social Em outros livros Podemos inverter os papéis Podemos inverter os papéis Podemos muitas vezes Não ter mais nenhum tipo De relação Então quando chegamos No mundo espiritual Nós chamamos Vô, vó, meu filho Minha filha Meu pai, minha mãe Meus irmãos Mas no mundo espiritual Todos nós somos espíritos Dentro de uma imandade Que vem sendo ensinada Por Jesus há muito tempo Mas que nós ainda Temos dificuldade de compreender Então continuamos ainda Levando no nosso psiquismo Essa mesma Ideia Essa mesma Esse mesmo tipo de relação Que estabelecemos aqui No mundo físico Então entendemos Que nós somos espíritos Independentes É ainda um grande desafio Pelo fato da intensidade Da influência Que o mundo físico Exerce sobre nós Aprendemos que aquele É um filho Aquele é um pai Levamos isso Para o mundo espiritual E nos acompanha Durante muito tempo Eu vou ver minha mãe Aí dá para ter uma ideia Do que significa para nós O nosso psiquismo Caso, por exemplo De uma adoção Quando uma criança É adotada Os pais se colocam De fato Na condição de pais E aquela criança Ou aquelas crianças Reconhecem Aquela família Ou aqueles que são Os seus pais Os seus Atutores Como sendo de fato Pais e mães Então independente Da gestação Independente dos laços Cossanguíneos Nós assumimos Esse título E a partir desse título Ele continua Esse título Então continua Nos acompanhando Durante muito tempo Inclusive no mundo espiritual Mas Somos todos Espíritos Independentes Somos todos Espíritos Cumprindo papéis Diferentes De acordo Com as missões E com as tarefas Que são apresentadas Para nós Exatamente Luiz Quantos pais e mães Vamos ter E quantas vezes Nós também Fomos pais e mães Lá em cima Você perguntou No mundo espiritual As famílias encarnadas Na terra Continuam a mesma É aquilo que eu conversei Com vocês agora Luiz Acabei até respondendo A tua pergunta agora Chegando no mundo espiritual Muitas vezes As pessoas continuam Se tratando Com o mesmo título Que tinham aqui Devido a intensidade Dessas relações Olá Miriam Então Vejo meu pai Vejo a minha mãe Vejo meus irmãos De tal forma Que quando chega No mundo espiritual Eu continuo tratando Daquele jeito Só que muitas vezes Nós levamos o título Mas não levamos O sentimento Ou pelo menos O sentimento positivo Chega no mundo espiritual E fala assim Eu odeio o meu irmão Ou eu odeio meus pais Ou eu odeio meus filhos Quer dizer O título continua Mas o sentimento Não acompanha Então o sentimento De fraternidade Universal Que nós devemos desenvolver Ele independe Dos títulos Que nós temos aqui na terra Basta a gente lembrar Por exemplo A forma como nós vemos Jesus e Maria Para nós Eles são eternamente Mãe E filhos E filho né Mas na verdade São dois espíritos No mundo espiritual Cada um cumprindo Seu papel Se lembrando Da responsabilidade E da importância Daquele momento Em suas vidas E também Para a própria história Da humanidade Mas são espíritos Que já tiveram Outras vivências Já tiveram Outras experiências Então nós continuamos Guardando esse título Mas muito bem Voltando então Aos nossos Ao nosso texto Kardec então fala Sobre a filidade Filial A piedade filial Invertir As palavras aqui A piedade filial E aqui nós veremos Então a recomendação Que os espíritos Trazem Para que nós formemos Da forma mais harmoniosa Possível Uma relação familiar Saudável Mas aí nós vamos Naturalmente Começar então A encaixar isso Na nossa realidade Será que nós vivemos isso Tanto na condição de pais Como na condição de filhos Ou não sendo os pais Na condição de Alguém que influencia Porque Kardec chama atenção Aqui também Que essa orientação Não cabe apenas aos pais Mas àqueles que ocupam O papel de pais Então sejamos nós Pais ou filhos Aí começaremos então A procurar Mas será que a nossa vivência É assim? Muitas vezes nós vamos Encontrar orientações Ou situações Em que nós vamos pensar Poxa, eu gostaria Que fosse assim Ou a minha Muito diferente dessa Mas o que vale Para nós É a referência Do evangelho Tentarmos Tanto quanto possível E isso a gente Reforça sempre Para vocês Que nós devemos Trabalhar com todas As nossas Forças De acordo Com as possibilidades Para que as coisas Dêem certo Muitas vezes Elas não dão certo E aí nós temos Que pensar Mas não está dando certo Por que? Porque é minha A responsabilidade Desse fracasso Ou porque essa responsabilidade Apesar dos meus esforços Pertence ao outro Então nós temos Que fazer tudo Que for possível Da nossa parte Tentando influenciar Aqueles que estão próximos Mas cada um Constrói Seu próprio caminho Então nós vamos Fazer essa comparação E se nós detectarmos Que muitas vezes Ocorre de nós Não estarmos Seguindo naquele caminho Que nós consideramos O correto Dentro desses padrões morais Nós temos a oportunidade Então de redirecionar Os nossos esforços Para fazer Desculpem Para fazer com que as coisas Comecem a caminhar Em direção ao sucesso Ainda que seja um sucesso parcial Então sempre é tempo De corrigir Então Vamos aqui A orientação Que chega para nós A gente lembra sempre Que Kardec Embora ele tenha trazido Para nós Essas orientações Esses esclarecimentos Ele foi certamente Ajudado Não apenas por amigos Encarnados Colaboradores encarnados Mas também por Colaboradores desencarnados Que através da intuição Acabou direcionando O raciocínio De Kardec Vamos lá então Item número 3 O mandamento Honrai a teu pai E tua mãe É uma consequência Da lei geral Da caridade E do amor ao próximo Porque não se deve Amar ao próximo Sem amar aos pais Mas o imperativo Honra Implica um dever A mais para com eles O da piedade Filial Deus quis demonstrar Assim Que o amor É necessário Que ao amor É necessário Juntar o respeito A estima A obediência E a condescendência O que implica A obrigação De cumprir Para com eles De maneira Mais rigorosa Tudo que a caridade Determina Em relação ao próximo Esse dever Se estende Naturalmente As pessoas Que se encontram No lugar dos pais E cujo mérito É tanto maior Quanto o devotamento É para eles Menos obrigatório Deus pune sempre De maneira rigorosa Toda a violação Desse mandamento Então Nesse primeiro parágrafo Nós já temos Uma visão geral Um panorama geral Daquilo que nós Vamos estudar Fala então Primeiro inicialmente A respeito da lei geral Da caridade E essa lei geral De caridade Dentro daquela Mensagem Que chega para nós Amai a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Então Esse próximo Que os espíritos Chamam a atenção Começa exatamente Com mais intensidade Nesse próximo Que faz parte Do nosso círculo Mais íntimo Só que Por incrível que pareça Há uma inversão De valores Porque nós Escolhemos aqueles Que satisfazem O nosso afeto E aqueles Com quem nós Temos a obrigação De conviver bem Nós fazemos Aquilo apenas Que é do nosso Interesse Tanto é assim Que nós percebemos Que muitas vezes Nós temos O afeto Fora de casa E o desafeto Na convivência íntima E é então Quando nós começamos A entender A importância Dessa construção Familiar Que foi elaborada Do porquê Nós estamos ali Quem são aqueles Que dividem conosco Aquele espaço Qual é a história Pregressa Que nós tivemos Aí nós começamos a ver Que embora Não haja o afeto Antipatia Da mesma forma Que nós amaremos Um amigo Que tem ali O seu afeto A afinidade Sendo construída De uma forma Saudável De uma forma Tranquila Então muitas vezes Dentro de casa Nós temos um tipo De relação Que é tão problemática Quanto aquelas Que são Apresentadas Por esses Chamados inimigos Porque nós temos A amizade Que é esse Laço de afeto Que aproxima Corações Que se amam Nas suas Mais variadas Intensidades E temos a inimizade Onde esse prefixo In Significa exatamente Uma negação Onde não há Esse afeto Transformando-se Exatamente Num tipo De relação Mais nociva Mais prejudicial Mais agressiva E isso pode acontecer Inclusive Com esses espíritos Que formam Um grupo familiar É uma antipatia Que muitas vezes Chega de muito tempo Para aproximar Esses espíritos Muitas vezes É uma antipatia Que infelizmente Se agrava Durante a convivência No mundo físico Mas todo o objetivo É Se aproximam Exatamente Para que possam Desenvolver O amor fraternal Esse amor universal Para que possam Então Se desenvolverem Individualmente E depois também Coletivamente Então primeiro Amorrar A teu pai E a tua mãe É uma consequência Da lei geral Da caridade Do amor ao próximo Que começa Então inicialmente Dentro de nossas casas Que é um exercício Bastante difícil Diga-se de passagem Muitas vezes Em muitas famílias Em que nós vemos Que eles desejam Na verdade Estarem cada vez mais Distantes uns dos outros Sendo que a própria natureza Os aproxima Cada vez mais Por esse tipo de laço E aí então Quando há negligência No cumprimento Desse dever Dessa tarefa Que todos devem cumprir Tanto os pais Como os filhos Aí então Se prolonga Cada vez mais Esse sofrimento O Luiz colocou O filho que mata Os pais Continuam juntos No mundo espiritual Luiz Nós temos Uma passagem No livro O céu e o inferno Que mostra Uma Lá na sessão Naquela parte Das entrevistas Que nós vamos estudar Em breve Assim que acabar Um dos nossos livros O próximo será O livro O céu e o inferno A partir da segunda parte A primeira parte É muita teoria Dogmática Debate sobre dogmas E tudo mais Então vai ser Essa a partir Da segunda parte Tem uma sessão Chamada Os criminosos arrependidos E ali conta A história De um espírito Que após A sua desencarnação Aliás Ele cometeu Um crime de latrocínio Que é aquele Roubo Seguido de morte Ou assalto Seguido de morte E aí depois Ele foi preso E foi executado Sendo decapitado Como era A pena capital Naquela época Na França E aí depois Da sua desencarnação Ele foi então Evocado por Kardec Para falar Sobre aquele assunto E aí então Foi perguntado Para ele Como é a sua vida No mundo espiritual Mais ou menos Nessa direção Ele falava assim O pior tormento Que eu sinto É a visão Daquelas que foram As minhas vítimas Mesmo que eles Já tenham Me perdoado Então ou seja Aqueles que foram Assassinados Perdoaram Aquele 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 jovem Ou aquela pessoa E deram sequência Em suas existências Mas o próprio Assassino Então Desencarnado Se punia Com aquela visão Da culpa De ver Quem recebeu Perdão Daquelas pessoas A quem ele matou Isso pode se estender Para essa pergunta Que você colocou agora Porque nós vemos Isso na mídia Tivemos até recentemente Na televisão Um jovem Que assassinou seus pais E aí Perci pergunta Exatamente Como fica a relação Deles no mundo espiritual Vai depender Exatamente Da forma Como eles estão Se vendo Naquele momento Se os pais Desejam a vingança Aquele laço de ódio Vai permanecer Se os pais Perdoaram E o filho Se culpa Vai ser um outro tipo De relação Se os pais Perdoam E o filho Deseja receber Esse perdão Se forma então Um outro tipo De relação Então na verdade Não existe uma matemática Depende da forma Como cada um sente Como cada um lida Com aquela experiência Que eles vivenciaram Eles podem se aproximar Tanto pelo amor Como pelo ódio O amor pelo perdão O ódio pela vingança Como eles podem Prolongar um pouco mais Como uma das partes Aceita Aquela experiência E exerce Com sinceridade O perdão E o outro Tem a culpa Ou aquele Que cometeu o crime Se arrepende Mas os pais Não perdoam Então depende muito Da forma como Cada um se relaciona Certamente Quando acontece Um crime como esse Somente o perdão É capaz de aliviar Do contrário O ódio vai permanecer E aliás Muitas outras famílias Depois de um De uma experiência Negativa no passado Muitos indivíduos Voltam a se encontrar Para formar Um novo grupo familiar E é aquele grupo turbulento Onde ninguém se suporta Claro que isso não é uma regra A gente está trazendo Que essa é uma das situações Que podem acontecer Então formam um grupo familiar Em que se odeiam Em que não se suportam E muitas vezes Não sabem a origem Para aqueles que tem Um pensamento reencarnacionista Até levanta essa questão Poxa vida Mas eu tenho curiosidade De saber do porquê Que a gente briga tanto Porquê que existe Esse sentimento entre nós Se eu pudesse Voltar a minha mente No passado E encontrar a causa De tudo isso Então muita gente Deseja saber isso Porquê que o meu filho Inclusive muitas vezes Desde criança Para quem convive Com criança Percebe isso Que existe muitas vezes Um sentimento de simpatia Ou de antipatia Desde os primeiros passos Da criança E conforme ela vai crescendo E vai tomando então Adquirindo a sua autonomia Como um espírito reencarnado Ela começa a tomar decisões Que muitas vezes São bastante Agressivas Motivadas Exatamente por causa Da santipatia Então tudo depende do que? Da forma como eles lidam Com as experiências Que vivenciaram Muito bem Continuando aqui O nosso texto Vamos lá Honrar ao pai E a mãe Não é somente Respeitá-los Mas também Assistí-los Nas suas necessidades Proporcionando-lhes O repouso Na velhice Cercá-los De solicitude Como eles fizeram Por nós Na infância Então já começa a falar Para nós aqui Das responsabilidades Naturalmente Que quando a gente fala Sobre Os cuidados Que os filhos Dedicam aos pais Existe muita Preocupação Certamente Em cuidar Muitas vezes Trazendo isso Para a nossa realidade Você acolhe Dentro da sua casa Você paga Aquele plano de saúde Você dá ali A sua alimentação Você procura Oferecer Todos os cuidados E a pergunta Que a gente faz É Mas materialmente Está muito bem sustentado Mas e afetivamente Que tipo de sentimento Exatamente Motiva Aquela pessoa Para se comportar Daquela forma Para agir Daquela forma É um sentimento De gratidão Sincero É de amor Sincero É apenas Uma obrigação Social Então tudo isso Está envolvido Nessa questão Então trazemos isso Para a nossa realidade Hoje Tem que proteger Mas muitas vezes Gostaria De não ter que Passar por aquilo Muitos pais Quando desencarnam Provocam nos filhos Um certo alívio Ah, graças a Deus Acabou Acabou esse tormento Porque exatamente Houve uma vida De tormento Que fez com que Culminasse Naquele período Mais crítico De cuidados De proximidade E tudo mais Uma 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 dificuldade Na relação E aí então Desencarnam Colhendo muito pouco Daquilo que deveria Ter sido semeado Daquilo que foi semeado De positivo O que ficou na memória Foi exatamente A antipatia Aquele Ah, não gostava muito Gostava pouco Segura Angelina Que dá certo Então por isso Nós temos que pensar Sempre de que forma Que as nossas relações Foram estabelecidas Muitas vezes Nós pensamos assim Bom A culpa é dele Ou a culpa é do outro Que fez Ou deixou de fazer Se tivesse feito Diferente Seria melhor Então mesmo que hoje Nós encontremos Essa Esse ensinamento E nós tenhamos A oportunidade De olhar para trás E perceber Que nos equivocamos De um modo geral Tanto por parte Dos pais Como por parte Dos filhos Houve o equívoco A gente lembra Daquela passagem Do próprio Atribuído ao Chico Ninguém pode voltar Atrás e fazer Um novo começo Mas todo mundo Pode começar agora E fazer um novo fim Então por isso É sempre importante Que nós Façamos uma reavaliação Do nosso histórico Anterior Até o momento Em que a nossa consciência Desperta Para essa questão Para essa realidade E o que nós vamos fazer A partir de agora Mas Kardec Ele vai falar Para nós aqui ainda Sobre a questão Da responsabilidade Mútua Na construção Desses sentimentos Diz assim Para nós Vamos lá É sobretudo Para com os pais Sem recursos Que se demonstra A verdadeira Piedade filial É claro Que aqui Nesse texto Ele está falando Daquela visão Que se tem Dos filhos Para com os pais Nós Na condição De filhos Olhando Para os nossos pais E os pais Olhando Para os pais deles Fazendo aquela escala Então De baixo Para cima Daqui a pouco Nós vamos então Chegar na condição Em que veremos De cima Para baixo Os pais Se vendo Na condição De responsáveis Pelo direcionamento Daqueles espíritos Que se encontram Ali na condição De seus filhos Então tudo Que está sendo falado Aqui é O que nós Como filhos Fizemos Estamos fazendo Ou pretendemos fazer Diante dessa nossa Relação Com os nossos pais Então ele fala Exatamente Dessa questão Material agora Lendo de novo Aqui É sobretudo Para com os pais Sem recursos Que se demonstra A verdadeira Piedade filial Satisfariam A esse mandamento Os que julgam Fazer muito Ao lhes darem Ao lhes darem O estritamente Necessário Para que não Morram de fome Enquanto eles mesmos De nada Se privam Então ele já chama A atenção Assim né Daquela condição Que eu falei Para vocês A gente oferece O básico Obrigatório Nada mais Que o excedente Então Aquilo que eu posso Proporcionar Para mim E para a família Que eu construí Eu ofereço Aquilo que eu tenho De melhor E quando eu tenho Que sustentar Aqueles Que já não fazem Mais parte Da minha intimidade Familiar Eu ofereço Aquele que é o básico E aí então Na nossa mente A gente pensa Bom Eu estou fazendo A minha parte E não falta Nada para ele E aí a gente vai ver Que essa mesma expressão Eu dou tudo O que ele precisa Acontece tanto Dos filhos Com relação aos pais Como dos pais Com relação aos filhos E nós vemos Que o mais importante Que é o envolvimento Que é o comprometimento Afetivo Acaba não existindo Porque o material Está solucionado Então essa falta De visão Além da matéria Que é exatamente O que acontece Com o mundo hoje É o que provoca Essas grandes Esses grandes Desafinos afetivos Que geram Essas dores familiares Bom dia Zé Bom dia Regina Vamos lá também Continuando Relegando-os Aos piores Cômodos da casa Apenas para não Deixá-los na rua E reservando Para si mesmo Os melhores Aposentos Os mais confortáveis E ainda bem Quando tudo isso Não é feito De má vontade Sendo os pais Obrigados a pagar O que lhes resta Da vida Com a carga Dos serviços domésticos É então justo Que pais velhos E fracos Tenham de servir A jovens Fortes e jovens A filhos jovens E fortes A mãe lhe teria Cobrado o leite Quando ainda Estavam no berço Teria por acaso Contado as noites De vigília Quando eles ficavam Doentes Os seus passos Para proporcionar-lhes O cuidado necessário Não Não é só O estritamente necessário Que os filhos Devem Aos pais pobres Mas também Tanto quanto puderem As pequenas alegrias Dos superfluos As amabilidades Os cuidados Carinhosos Que são apenas Os juros Do que receberam O pagamento De uma dívida Sagrada Essa somente É a piedade Filial Aceita por Deus Então nós vemos aqui Que Acaba exatamente Fazendo isso A nossa vida Depois de um certo tempo Isso acontece É uma educação natural Que nós recebemos Do tipo de vida Que nós Adotamos hoje Nós vemos isso Vimos isso Durante alguns estudos Dessas Últimas semanas Quando nós falamos Sobre a nossa filosofia De vida É uma filosofia De vida Vinculada Diretamente Com o estilo Adotado por uma Sociedade toda E aí então Nós variamos Um detalhe E o outro De acordo Com a educação Espiritual Educação Filosófica Moral Que nós recebemos Mas de um modo geral Todo mundo é assim Qual é exatamente O nosso Cronograma Aqui no mundo físico Nasce Passa por aquela Fase da infância Vai para a escola Recebe a sua Formação acadêmica Naturalmente É influenciado Também Moralmente Pela Pela família Aí depois Chega numa idade Em que começa a conhecer Outras pessoas Começa a conhecer Pessoas mais próximas Começa a direcionar Sua vida Para a constituição De uma família E aí então Tem a sua família Aí então ele tem A sua própria família E o detalhe é que Ele se esquece Que a sua própria família Diz respeito Aqueles que estão Acima Naquela condição Hierárquica Familiar Como aqueles que estão Abaixo também Só que nós pensamos assim No momento em que eu me caso E eu saio da casa Dos meus pais Eu me torno independente Deles Ou seja Eles então terão A vida deles E eu terei a minha vida E acaba se esquecendo Que a vida deles Também pertencem A minha vida Como a minha vida Continua ainda Pertencendo a deles Mas nós percebemos Que em determinado momento Da nossa vida Existe uma ruptura Em que agora Minha preocupação É cuidar da minha família Mas o seu pai Também não é sua família Não, não A minha família É minha esposa Meus filhos Quem é pra baixo Então nós esquecemos Na verdade De olhar Se a gente pudesse colocar Nessa escala hierárquica Nós nos esquecemos De olhar pra cima Pra ver as responsabilidades E a gratidão E focamos pra baixo Daquilo que nos pertence Daquilo que nós possuímos Então ao haver Essa separação Dentro da família Cada um vivendo A sua própria vida Deixando de fazer parte Da intimidade Tendo outras preocupações Porque a ideia Que nós temos de felicidade É eu vou constituir Minha família Vou ter minha vida Materialmente Muito bem estruturada E vou ser feliz Exatamente focando Numa felicidade material Só que nós nos esquecemos Que não existe Felicidade material Existe satisfação material Mas a felicidade Só é adquirida Quando nós conseguimos Desenvolver o sentimento Mais nobre Que existe dentro de nós Obrigado Que é esse sentimento De amor Em todas as esferas Desde em direção Aquele grupo ascendente Que se encontra Acima de nós Até o nosso grupo descendente Então nós aprendemos A fazer assim Você cresce Se casa Vai cuidar da sua vida E pronto A sua preocupação É aquela sua vida Só que aí depois Esse ciclo vicioso Continua se repetindo Porque aí então Seus filhos vão se casar Eles vão morar Cuidar da vida deles E você vai se preocupar Com a sua vida Se você tiver sorte De cuidar da própria vida Porque se você não tiver Você vai cair no mesmo esquecimento Que os seus pais caíram Que os pais deles caíram E assim a gente vai percebendo Que é esse mesmo equívoco No modo de pensar No modo de viver Ele vai se repetindo Então nós nos esquecemos Como foi colocado aqui Por Kardec A respeito dos Dos juros que são pagos Em termos de afeto Em termos de cuidado Quando nós éramos Completamente dependentes Dos nossos pais Muitas vezes Embora com dificuldade Ou de uma forma equivocada Procuraram cumprir seu papel Cuidando daquela criança Comprando a sua roupa Nós vemos muitas vezes Pais que se tornam insatisfeitos Com essa condição E tratam mal suas crianças Mas procuram ali Tenteiam o cabelo Fazem comida Dão aquele banho Procuram cuidar Quando estão ali Com algum tipo de doença Levam para a escola Fazem tudo o que tem que fazer Muitas vezes até inconsciente Da responsabilidade que possuem E aí o tempo vai passando Passando, passando, passando Aquele sentimento Vai sendo construído Muitas vezes De uma forma negativa Mas a gente fala também De uma forma positiva Aqueles pais que devotam Um amor incondicional A seus filhos Fazem tudo por eles Da mesma forma Que os nossos pais Fizeram conosco Então por que a gente acha Que depois de um certo tempo Nós não temos mais responsabilidades Com aqueles que tiveram responsabilidades Conosco Então é isso que os espíritos Procuram sempre trazer para nós Chamar a nossa atenção Falando da importância De um grupo familiar Que não se restringe Entre um casal E seus filhos Mas é um grupo muito amplo Que envolve Todos aqueles Que estão comprometidos Com aquela experiência Quantas e quantas vezes Nós temos avós Que são maltratados Pelos seus netos Embora tenham sido cuidados Por esses mesmos avós Durante aquela fase De fragilidade Os pais vão trabalhar Os avós cuidam dos netos Aí os netos Ficam aqueles netos Mal criados Aí depois eles Crescem Se casam Têm seus filhos E falam assim Nossa eu tenho uma família Muito feliz Quer dizer Você tem uma parte Da sua família Muito feliz Porque a outra parte Se tornou completamente infeliz E acabou muitas vezes Em detrimento Daquela felicidade momentânea Que ele julga ter Acabou se comprometendo Negativamente Exatamente não por aquilo Que fez Mas por aquilo Que deixou de fazer Ou até mesmo Por aquilo que fez Negativamente E essa importância Que nós aprendemos Na doutrina Quando se fala Sobre família espiritual Que ela vai crescendo Cada vez mais Porque nós vamos Agregando novos afetos Então hoje Eu tenho aqueles Que são os meus pais No mundo espiritual Eu os considero Por essa Lei de afinidade Que vai se desenvolvendo Como os meus pais No mundo espiritual Eu devoto mesmo Reito Até que a nossa consciência Se expanda E nos vejamos Todos como irmãos Mas também Eu reconheço Outros pais Que eu já tive Numa encarnação anterior Reconheço Filhos Que eu já tive Que eu não tive Filhos nenhum agora Reconheço Aqueles que foram Meus avós De alguma forma Me devotaram Muito afeto Aqueles que conviveram Comigo Por quem eu tenho Uma estima Muitas vezes Tão profunda Como se fosse Da minha própria família Então a família espiritual Ela vai crescendo Sem aqueles Pequenos grupos Que nós vemos hoje Aqui no mundo material Então nós perguntamos Assim Quem é minha família? Minha família São todos aqueles Que fizeram parte Do meu crescimento Todos aqueles Que fizeram parte Da minha história Positivamente ou não Porque nós não estamos Falando de família espiritual Que é aquela família Constituída pelo afeto Só para vocês terem uma ideia A importância Que nós temos Do efeito Do psiquismo Nas nossas emoções Vou contar uma experiência Pessoal para vocês Mais ou menos Por volta do ano 2000 Então já se faz 15 anos Esse período Eu comecei a fazer Uma pesquisa genealógica Para construir A minha árvore familiar Porque até então Eu conheci apenas Os meus primos Mais próximos Tios Primos de primeiro grau Eventualmente Um primo de segundo grau Meus bisavós Já haviam falecido Desencarnado Durante a minha infância Precoce Então eu não cheguei A ter nenhum tipo De relação próxima Com eles Então eu tive Uma curiosidade Muito grande De saber exatamente Quem eram Os meus descendentes Eu comecei a pesquisar Para cá Pesquisar para lá E acabei encontrando Depois um ramo Da minha família Que já tinha construído Uma árvore genealógica Que não constava O meu pequeno ramo Exatamente porque Minha avó Como meu avô Minha avó Nesse caso Era da família Dessa linhagem Então eles mudaram De cidade E acabaram perdendo Contato com todos Então naquela grande árvore Que já constava Mais Constava exatamente 517 pessoas Acabei encaixando O meu ramo Que tinha ali por volta Na época De 30 e tantas pessoas Então de 517 Passou para quase 50 E eu comecei a pesquisar Cada vez mais Pesquisa para cá Pesquisa para lá E acabei encontrando Primos E tios Simplesmente pelo fato De sabermos Que fazemos parte Da mesma família E aí então Conheci um primo De segundo grau Aí nós Nos correspondíamos Por e-mail Por telefone E aí então Um chamava o outro De primo De prima E nós acabávamos De nos conhecer E aí depois Vamos nos conhecer Pessoalmente Vamos almoçar E nós nos tratávamos Simplesmente por Nos reconhecermos Como família Começamos a nos tratar Como famílias Mas coisa de uma semana Antes nós éramos Absolutamente estranhos Então eu cheguei A conhecer primos De quarto grau Por quem eu comecei A ter relação Muito mais próxima Do que primos De primeiro grau Pelo fato de nós Falarmos assim Poxa que legal Que você é minha prima Ou que você é meu primo E o reconhecimento Era recíproco E chamava a mãe De tia Chamava a avó dela De avó também Me tratava como neto Então quer dizer A gente foi Criando uma família nova Simplesmente pelo fato De nos reconhecermos Isso mostra que Nós vamos então Constituindo a nossa Família espiritual Simplesmente por uma Questão de afeto De afinidade Então vemos que a nossa Família Não é apenas aquele Nosso pequeno núcleo Ele vai se alongando Cada vez mais Vai se prolongando Cada vez mais E nós vemos que A nossa atenção Então ela deve ser Estendida E quanto mais Íntimos são Maiores Devem ser as nossas Responsabilidades Então quando você diz assim Ah você tem sua família Como é a sua família Ah eu sou casado Eu tenho dois filhos Você não tem pai Você não tem irmão Você não tem tio Você não tem avós Não tem mais ninguém Que faz parte Da sua grande família Então a nossa visão Ela acaba se restringindo Por uma questão De educação Por isso as nossas Prioridades também Vão se restringindo De acordo com a nossa educação Eu dou mais atenção Para aqueles que eu considero Do meu círculo mais próximo Daquela família Que me pertence E ao resto então Eu vou tornando secundário Por uma questão De educação Só que é uma educação Equivocada Porque nós sabemos Exatamente quando Começamos a ver A nossa própria história E aquela mensagem Que eu trouxe para vocês Inicialmente falando Do envelhecimento Dos pais Faz aquele retrospecto Do começo Quando os pais Se dedicavam Se desdobravam Amavam os filhos Envolvia com sentimentos Com cuidados Com atenção E depois os pais Chegam naquela fase Mais crítica Com todas as suas necessidades E dificuldades Acabam depois Não recebendo o mesmo afeto Porque nós aprendemos Que a nossa atenção Deve ser principalmente De cima Para baixo Claro que eu falo genericamente A Nenana colocou para nós Por estarmos aqui hoje Muitas pessoas vieram Antes de nós Exato Não somente aqui Nenana Mas também do mundo espiritual Quantos amigos Quantos familiares nossos Ficaram como tutores espirituais Enquanto nós estamos aqui Nessa jornada terrena Então essa visão Que nós temos Do mundo espiritual Ela deve ser para nós Uma realidade Não apenas uma crença De entendermos Que quando falamos em família Nós devemos entender A nossa estrutura familiar Muito mais Do que Co-sanguíneos próximos Mas devemos entender Como os co-sanguíneos Que fizeram parte Da nossa história Principalmente no momento Em que nós estávamos Mais frágeis E também Aquela família espiritual Que estiveram Ou estão próximos A nós Que merecem A retribuição Por aquilo que oferecem É muito interessante O adulto Quando chega Numa certa fase Da vida Ele diz arrogantemente Eu sou independente Eu não preciso de ninguém É muito fácil Falar isso O que ele vê Naquele momento Em que ele chorava de dor Quando era criança Quando não sabia andar Quando não precisava Receber comida na boca Ali ele não era independente Ali não havia arrogância Então nós Vamos crescendo E nos tornando egoístas Porque nós Atribuímos a nós mesmos Um poder que nós não temos Porque para você ser poderoso Você tem que ser poderoso Do começo ao fim No começo Nós somos completamente Frágeis e dependentes Frágeis e dependentes Depois pode vir Toda a sua força Toda a sua inteligência Toda a sua majestade Mas antes disso Você chorava no colo De alguém Então a gente não pode Perder isso Da nossa memória Porque são essas lembranças Que vão fazer com que Na nossa fase adulta Nós consigamos retribuir De acordo com aquilo Que deve ser retribuído Poderia falar assim De acordo com aquilo Que nós recebemos Muitas vezes nós tivemos Uma infância difícil Por causa dos pais Que eram problemáticos Por causa de uma Constituição familiar Problemática Por causa de uma Imaturidade espiritual De muitos daqueles Que fizeram parte Da nossa história Então se eu for oferecer Aquele que eu recebi Eu não vou dar quase nada Mas aí vem exatamente O exercício da caridade A caridade começa Principalmente Dentro do círculo familiar Depois ela se estende Para fora de casa Porque para que as pessoas Estejam próximas Existe uma grande motivação Porque é ali Que a sua atenção Raros são aqueles Que passam por uma família Jesus foi isso Jesus nasceu de uma família Teve a sua infância Teve a sua fragilidade E depois Começou então A cumprir a sua missão De fato Então o seu apego Não era com a família A sua responsabilidade Desculpem Não era com a família A sua responsabilidade Nesse caso Era com a humanidade Então aquela família Veio como uma família Missionária Vieram Aqueles membros Como o portal De entrada Daquele espírito E depois Ele deu continuidade No seu papel Mas para nós Nessa condição De espíritos De medianos Para inferiores Dentro do nosso Grau evolutivo A família É para nós Um grupo De comprometimento Nós estamos Comprometidos Com aqueles espíritos E depois Que conseguimos Então Dissolver Todas as As dificuldades Que fazem parte Da nossa história Aí nos tornaremos Então espíritos Missionários Vocês se lembram Eu contei para vocês Essa história Um documentário Que fala da história De Mahatma Gandhi Então você fala assim O que você conhece De Gandhi Não Gandhi era um grande Homem da Índia Que fez um trabalho Pacífico Para a libertação Daquele povo Contra a colonização Inglesa Era um homem Que falava sobre o amor Colocar no 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 Google Por exemplo Frases de Gandhi Veremos frases De grande sabedoria Mas nesse documentário Conto um pouco Da história pessoal De Gandhi Como era a sua família Ele tinha um grande problema Para resolver com os filhos Era um filho Que tinha dificuldade Com drogas Com agressividade Era um comprometimento De marido Que ele acabou não cumprindo E gerou depois Uma insatisfação Da esposa Naquele casamento Então muitas vezes Ele saiu de casa Para poder falar Sobre o amor Falar sobre a paz Mas em casa Depois ele falava Ah meu Deus do céu Tem que voltar para casa E vou chegar lá E encontrar aquele problema Para resolver Então até mesmo Um espírito como esse Acabou também Tendo problemas Tendo vínculos importantes Desculpem Tendo vínculos importantes Para resolver ainda Na esfera Na esfera dos relacionamentos Embora estivesse Cumprindo uma missão Que dissesse respeito A humanidade Ou pelo menos Aquele grupo da humanidade O Brás colocou Temos notícia Que Jesus sofreu muito Com os irmãos Por parte de pai Uma questão de compreensão Não é Brás A gente não precisa ir muito Para Jesus Basta a gente ir por exemplo Para o próprio Chico Xavier Que teve ali Seus tantos e tantos irmãos Como seu pai também Como sua madrasta também Que veio aqui Como uma missão Mas qual era exatamente O vínculo Que aquele espírito Chico Xavier Tinha com aquelas pessoas Então vemos assim Que Essa responsabilidade Ela só pode ser cumprida Se você tem compreensão Que você a tem Do contrário O cumprimento Dessa tarefa Virá pelo arrastamento Quer dizer Você faz forçado Você está naquela família Porque você não quer Você vai ter que fazer Aquelas coisas Que você também não quer Agora se você fala assim Bom, eu faço parte Dessa família Aquelas pessoas Que estão ali Não estão por acaso Como eu também Não estou por acaso Na vida delas Então Existe um trabalho moral A ser resolvido Vamos trabalhar Da melhor forma possível Porque se não há O afeto agora Ele haverá no futuro Ainda que seja Um afeto De fraternidade universal Aqueles assim Amemo-nos uns aos outros Agora existe aquele amor Mais próximo Aquele amor mais íntimo Que é quando você realmente Reconhece a sua família espiritual Mas como é que nós vamos fazer isso Sem a compreensão Felizmente nós temos Essas mensagens Que chegam pra nós E que trazem Esse esclarecimento Que basta agora Primeiro a gente tem o conhecimento Depois a gente precisa Assimilar o ensinamento E depois colocar em prática Continuando aqui o nosso texto Vamos lá Bom dia Anjo que chegou Infeliz portanto Daquele que esquece Da sua dívida Para os que sustentaram Na infância Os que com a vida material Lhe deram também A vida moral Que frequentemente Se impuseram Duras privações Para lhe assegurar O bem estar Quem conhece aquela história Deixei de comprar coisa Para mim Para comprar com meus filhos Para comprar com meus filhos Quem nunca ouviu Essa história Ou quem nunca já fez isso Se sacrificar Para poder comprar Alguma coisa Para os seus filhos Porque é uma tendência natural Aquele instinto De proteção Se eu tenho que comprar Uma coisa que eu preciso Uma coisa que meus filhos precisam Ou para aquelas crianças Que estão ali Tuteladas Por mim tuteladas É claro que eu vou me sacrificar Por uma questão de Vou dizer A gente vai dizer instinto Mas não é instinto É um amor instintivo É um amor que existe Isso genericamente Obviamente Há aqueles Aquelas relações Bastante desequilibradas Mas isso trata-se então De uma questão doentia Uma questão patológica Que traz dificuldades Muito grandes Para aqueles que estão envolvidos Mas de modo geral É assim Então a gente pensa assim Poxa Quando eu era criança Os meus pais Se sacrificavam Para dar para mim O melhor que eles podiam E agora Quando eu cresço Eu dou o melhor Para os meus filhos E me esqueço De dar o melhor Para eles também E aí a gente pensa assim Nossa Mas isso é ingratidão E é essa ingratidão Que gera para nós Esse círculo de dor Que vai se perpetuando Em nossas vidas A fraterna A fraterna colocou Interessante Isso acontece muito Estar em uma família Sem afinidade alguma Teria para cumprir algo De outra encarnação Não tenhamos dúvida disso Fraterna Lembremos sempre Que você estar Num lugar Com pessoas Não é algo Que foi jogado dados Não era um avião Que estava passando E te jogaram Para você saltar Com paraquedas E cair em algum lugar Aquele avião Pousou exatamente No quintal Que deveria pousar Você foi entregue No endereço Que deveria ser entregue A cegonha Não se perdeu No caminho Ela não errou A trajetória Ela te pôs Exatamente onde Devia estar Agora vem aquela pergunta Mas por que então? Aí nós entramos Naquele outro capítulo Importante Que se chama Esquecimento do passado Imaginemos que você Te coloca numa porta De alguém Que você não quer Saber quem é Que você não quer Ter contato com ela Certamente você Recusaria Antes mesmo de começar E ela também Muitas vezes Te recusaria Antes mesmo De recomeçar Então nós chegamos Com aquele esquecimento Do passado Com aquela força Da natureza Que nós não conhecemos Mas é uma força Muito poderosa Aquela força Do instinto materno Do instinto paterno Aquela força Da paixão Quantos casamentos Passam por dificuldades Mas na época do amor Tudo era lindo Tudo era maravilhoso A natureza Ela é muito Sabe Mas também parece Que ela é muito cruel Às vezes Por que a natureza Me enganou Me trazendo Aquele príncipe Ou aquela princesa E depois eu percebi Que nada mais era Do que um sapo Ou uma perereca Então na verdade A gente passa Por esse processo De Vamos dizer assim Não sei se seria Essa palavra Mas colocaria assim Os nossos sentimentos Muitas vezes Nos entorpecem Exatamente Para que a gente Possa cumprir Aquilo que é importante Para nós No momento Em que aqueles laços Estão estreitados Porque não adianta Você chegar para um namorado E perceber que ele É seu inimigo do passado Você não vai nem Saber se aproximar dele Mas naquela época Do chaveirinho Ah, lembra do chaveirinho Do dia dos namorados Eu te amo tanto Que eu vou te dar um chaveiro Pois é Então tudo são flores Tudo são declarações De amor Os filhos chegam Aquele filho aconchegado Aí chega o momento Em que começa a despertar A personalidade Então essa é uma grande Sabedoria da natureza Só para a gente fechar Pessoal Continuando aqui O nosso texto Falta só mais uma parte aqui Certos pais É verdade Porque a gente está falando Lembra? Vocês lembram Que a gente está falando Daquela parte Dos filhos Para com os pais Mas aí Muitas vezes Nós vamos dizer assim Mas durante certo tempo Da minha infância Os meus pais Fizeram tal coisa E deixaram de fazer Por isso que eu não gosto deles Sim Vamos lá Certos pais É verdade Descuidam dos seus deveres E não são para os filhos O que deveriam ser Mas é a Deus Que compete puni-los E não aos filhos Não cabe a estes Censurá-los Pois que talvez Eles mesmos Fizeram por merecê-los Assim Ou seja Muitas vezes Os próprios filhos Encontraram Nesses pais Descuidados Nesses pais Pouco amorosos Porque os próprios filhos No passado Criaram essa inimizade Então eu sou seu inimigo Eu não te suporto Então eu sou obrigado A conviver com você Na condição de filho E aí então Os pais Retribuem essa antipatia Então por isso Por isso que muitas vezes Não é um sentimento Gratuito que existe Naquelas famílias Em que o amor Não é constituído Todos são responsáveis Por construir aquilo Não existe Uma medida equivocada Nessa nossa programação Reencarnatória Diante dessas leis divinas Tudo tem uma razão de ser Ninguém Recebe um benefício Gratuitamente Sem esforço Assim como ninguém É punido gratuitamente Por não ter infringido Alguma lei Tudo está no seu devido lugar Tudo acontece Da forma como deve ser Agora cabe a nós Trabalhar para melhorar Cada vez mais Continuando Se a caridade Estabelece como lei Que devemos pagar O mal com o bem Ser indulgentes Com as imperfeições alheias Não maldizer o próximo Esquecer e perdoar As ofensas E amar até mesmo Os inimigos Quanto essa obrigação Se faz ainda maior Em relação aos pais Os filhos devem Por isso mesmo Tomar como regra De conduta Para com os pais Todos os preceitos De Jesus Referente ao próximo E lembrar Que todo procedimento Condenável Em relação aos estranhos Mais condenável Se torna Para com os pais Deve lembrar Que aquilo Que no primeiro caso Seria apenas uma falta Pode tornar-se um crime No segundo Porque neste A falta de caridade Se junta A ingratidão Então não é à toa Que Kardec trouxe para nós No capítulo 14 Falar sobre gratidão Falar sobre caridade Desculpem Caridade moral Caridade material Piedade Beneficência Falando sobre todas As dificuldades Que se passa Para depois Falar da relação paterna Porque primeiro Nós aprendemos O que é a caridade Nas suas mais variadas Aplicações Depois nós chegamos Diante da família E nos perguntamos Aqui também se aplica Caridade? E a resposta é Principalmente aqui Que caridade não é Essencialmente Aquilo que você faz Fora de casa Fazendo um donativo E a caridade Da paciência Da tolerância Principalmente Para aqueles Que estão próximos E se torna Muito mais agravada Como foi colocado Aqui no texto No final Quando ela é somada Com ingratidão Por aquilo que recebeu Durante um momento De fragilidade De dependência Então olha só Quanta coisa A gente tem Para refletir Sobre aquilo Que nós vivemos hoje Na nossa Na nossa Relação familiar Principalmente Nessa relação Com os pais Muitas vezes Aquilo que foi feito Não pode ser desfeito Mas aquilo Que estamos fazendo Que começa agora E vai se estender Para o resto Da nossa existência Aqui no mundo físico Pode ser feito De forma diferente Tanto quanto possível Fechando por aqui Então pessoal Nosso estudo de hoje Mensagem profunda Complexa Como eu falei Para vocês Muitas vezes Nós vamos pegar Um texto como esse E tentaremos Fazer aqui Uma radiografia Da nossa família Do nosso Forma de viver Para ver exatamente Onde isso se encaixa E aí nós veremos Que muitas vezes Poderíamos Estar trilhando Por um caminho Diferente Mas nós nos esquecemos Disso Porque focamos Apenas Naquilo que Se diz respeito A nossos próprios Interesses Fechando por aqui Então pessoal O nosso estudo De hoje O próximo tema Que a gente vai Estudar então Vai ser o item Número 4 Desse mesmo capítulo Tchau Tchau Tchau